E aí Só tem mais um eixo isso aí Aí, aí é a Butterfuzz mesmo Anda ele embora, ele importa ele Se você quer no chão você vai morrer, Buzinho, Buzinho, presta ação Se mexe, se mexe Anda aí vai Por que correu, velho? Porque ele tava simulando uma queda, Buzinho